A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 12 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Antes que essas coisas aconteçam sereis presos e perseguidos Sereis entregues a sinagogas e postos na prisão Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos E eles matarão alguns de vós Todos vos odiarão por causa do meu nome Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida Qualquer cristão que queira viver autenticamente a sua fé Passará também pela aprovação O compromisso com a verdade, com o bem, com a justiça, com a retidão Não passa ileso diante de todas as situações em que o mundo se encontra Porque as forças contrárias elas estão presentes Não é que elas sejam tão poderosas ou mais poderosas do que a força de Deus De forma alguma Mas você vai conviver com a tentação Com a incompreensão Com as provações Com os açoites Com os julgamentos A história da igreja está aí para mostrar Quanta gente no nosso tempo sofre É presa, é morta Por causa da fé Por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo Então alguém vai dizer assim Mas eu vou viver a minha fé para ser perseguido Não Você vai viver a fé Porque o Espírito Santo Convenceu profundamente a sua consciência De que não há outra estrada de felicidade e realização E essa felicidade e realização Passam pelo mistério da cruz Passam pelo sofrimento ou não Mas passam pela sua fidelidade Esta é a proposta que o Senhor nos faz E nesses dias de finalzinho do ano litúrgico É bom que nós todos reflitamos e perguntemos Se estamos dispostos realmente a renovar a nossa escolha decidida Eu tenho o dever diante de Deus De fazer com que você e eu sejamos confrontados com a verdade Que nós não fiquemos enfeitando Adocicando a mensagem do Evangelho Mas efetivamente, digamos Estamos prontos É a provocação positiva Que a palavra de Deus nos faz E não podemos nos enganar Palavra de vida eterna E não podemos nos enganar E não podemos nos enganar